Agora é poetinha Moral você tinha Agora é poetinha Moral você tinha Moral você tinha Flávio Cidês Moral você tinha Quem manda é eu É eu quem manda é eu Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Quem manda a que sou eu? Moral você tinha, meu pagode é massa Moral você tinha, agora é poetinha Moral que você tinha, agora é poetinha A moral que você tinha, agora é poetinha Eu curto o bagulho total Sou eu, sou eu Quem manda aqui sou eu Sou eu, sou eu Quem manda aqui sou eu Sou eu, sou eu O meu medo é de Deus Sou eu, sou eu Quem manda aqui sou eu Sou eu, sou eu Porque o meu medo é de Deus Sou eu, sou eu Quem manda aqui sou eu Sou eu, sou eu Tchau.